Fala galera, aqui quem fala é o David e bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, e nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco mais sobre o novo Metal Slug para mobile, o Metal Slug COD-J. O game acabou de receber uma nova beta, muito interessante, inclusive ela se encerrou há pouquíssimos dias e ela ocorreu apenas nas Filipinas. Muitos de nós aqui tentamos jogar, mas infelizmente deu alguns problemas, erros de conexão, região e mesmo com o VPN acabou que eu não consegui jogar. Mas estou aqui com a gameplay para estar falando um pouco mais sobre o game para vocês, inclusive sobre a evolução do primeiro teste beta do jogo para esse jogo, galera, para essa beta, que realmente evoluiu bastante. O game realmente tem gráficos bem bonitos, é bem perceptível isso, mas precisamos falar um pouco dos desenvolvedores, tá? O jogo é desenvolvido pelo mesmo time que desenvolveu o PUBG, tá? Que é o Team Studios e é um jogo da Tencent Games e muito provavelmente quando ele ser lançado aqui no Brasil ele virá pela Level Infinite, que é a divisão de jogos da Tencent, tá? Então precisamos ficar ligados nesse jogo aí, porque muito provavelmente não deva demorar para ele chegar. Ele realmente está num processo de evolução muito grande e ele mudou muito da primeira beta para essa beta aqui, tá? Tem diversos tipos de equipamentos que a gente pode estar escolhendo, tá? Sem falar nos gráficos do jogo. Eu que jogava muito Metal Slug ainda na época de fliperama, vocês devem lembrar das fichinhas, tá? Em que a gente jogava e não cansava de repetir devido o jogo ser tão legal e até mesmo nos consoles da época. Porém, a diferença gráfica, imaginar que a gente está jogando hoje um jogo no celular e com gráficos de console praticamente é algo realmente espetacular. O game realmente, visivelmente, tem gráficos incríveis, tá? E é lógico que algumas pessoas que testaram o jogo, eu conversei bastante com elas, inclusive eles reafirmaram para mim que a gameplay desse jogo está muito gostosa de jogar e muito satisfatória. Realmente, aparentemente, é tudo que mostra realmente essa gameplay aqui, uma qualidade muito grande. É lógico que estamos falando da Tencent Games, que é um dos maiores desenvolvedores de jogos para mobile, tá? E realmente, nós não poderíamos esperar algo que não fosse um bom jogo de Metal Slug, tá? Falando um pouquinho sobre o jogo, tá, galera? Ele praticamente, ele vem na mesma pegada dos Metal Slugs que nós já conhecemos, tá? Ele é baseado por missões, missões relativamente curtas, tá? E a maior parte do jogo é jogando contra a inteligência artificial do jogo, tá? Cumprindo missões. E é lógico que tem um enredo, tem uma historiezinha ali por trás. E você pode escolher diversos tipos de equipamentos, ganhando tokens de novos heróis, tá? E isso é um detalhe bem legal também. E é lógico que a mudança muito mais significativa da primeira beta para essa é justamente os elementos. Novo mapa ganhou melhoramento gráfico, ganhou também novos equipamentos. E agora o jogo está com muito mais caras justamente de um jogo, digamos, prestes a ser lançado, tá? Um ponto também a ser mencionado sobre o jogo é o que tudo indica nós teremos sistemas de energia no jogo. O que até então não é muito bom, mas como o jogo ainda está em beta, não dá para afirmar. Mas o que tudo indica é que nós teremos sistemas de energia, tá? Onde você vai cumprindo certos níveis, algumas missões. E quando acabar essa energia, você vai precisar esperar um tempo ou ter que comprar para estar continuando a jogar. É um sistema que eu não curto muito. Eu acho isso força muito a monetização do jogo. E lembrando que o jogo será um free to play, tá? Então muito provavelmente esse sistema de energia virá como sistema de monetização do jogo. E infelizmente é um sistema que realmente limita literalmente o jogador. E com isso impossibilita dele jogar de maneira gratuita. Isso eu não curto bastante, tá? Se mesmo que fosse o caso de você farmar, de você conseguir recursos para continuar, ainda é mais justo do que você ser obrigado a comprar ou esperar dias ou até mesmo horas para estar recarregando o 100% da energia novamente, tá? Voltando a falar do jogo, o jogo mostra elementos bem legais. Tem todo, digamos que o charme da saga Metal Slug. Tem ali todos os inimigos. Tem tudo, tudo o que a saga Metal Slug tem. Essa versão para mobile tem também. E é lógico, gráficos bem bonitos. Vocês puderam perceber aqui. Uma gameplay bem solta, bem fluida. E muito fiel às versões originais. Os áudios, principalmente. Estão muito fiel às versões de fliperama, de PC. E basicamente o jogo possui sistemas ali de você vai avançando, matando inimigos, tá? Até controlar um chefão final. E dentro dos inimigos, vem tendo ali inimigos normais, alguns tanques. E ele possui sistemas de elevações, tá? Onde você evolui no mapa do jogo como se fossem elevadores. Para cima, para baixo, tá? E sem falar nas mudanças de armas em que você vai pegando itens e recursos e adicionando as armas no meio do combate. E assim, dando vários tipos de tiros, munições diferentes. E isso é um ponto bem legal também, tá? Essa beta que rolou agora, há pouquíssimo tempo, nas Filipinas que eu citei para vocês. É uma beta que mostrou uma evolução muito grande no jogo. E a partir de agora já podemos esperar algo um pouco mais significativo. Quem sabe até uma beta aberta já. Vocês perceberam que o jogo está na versão inglesa. E agora realmente eu aguardo muito que o jogo venha já para o seu lançamento. Quem sabe uma beta já com acesso para a gente aqui do Brasil, tá? Eu queria falar um pouquinho mais sobre esse jogo com vocês. Pois eu trouxe muito pouco dele aqui no canal. E eu aproveitei para falar um pouco dele já que ele chegou nessa beta. E principalmente quando eu assisti as gameplays. Como eu vi como estava o jogo. Realmente eu quis compartilhar com vocês toda a beleza e a grandiosidade desse jogo aqui. Que está algo realmente muito bacana. A Tencent Games junto com a Team Studios capricharam bastante nesse jogo aqui, cara. Está algo realmente muito bonito. Sistemas de armas, mecânicas, sistemas de personagens. Além de estar muito fiel. Eles conseguiram colocar gráficos bem atuais numa boa re-engine gráfica. E isso é outro ponto bem interessante. Eles trabalharam em gráficos atuais, texturas em HD. Mas não perderam o charme e a essência de jogos antigos. Da pegada antiga que Metal Slug tem. E isso não foi perdido. Isso eu achei um ponto bem legal, tá? Então todas as mecânicas, a essência do jogo, ela foi mantida. Você vai encontrar tudo isso. Desde os áudios originais, como eu citei para vocês. Até mesmo nos estilos de gameplay, tá? Então é um jogo baseado em missões, em fases. E com isso, você vai ganhando recursos, vai ganhando novas armas, novos equipamentos. E é lógico que conforme você avança, vai ficando cada vez mais desafiador. E esse é o charme de Metal Slug, tá? E realmente, eu estou muito impressionado com a qualidade de Metal Slug Code J. Devido a todos esses elementos e todos esses aspectos que eu citei para vocês. Como infelizmente, nem tudo são flores, né? Nós não podemos testar o jogo, infelizmente, devido a esses problemas. Mas realmente eu queria apontuar isso aqui para vocês sobre o jogo. E só realmente ressaltar o lance da energia do jogo. Que foi um ponto questionado e levantado por até outros youtubers, tá? E eu quis apontar também para vocês aqui, falar um pouquinho. Mesmo que sem menos ênfase, como outros canais fizeram, só falando sobre isso. Mas é um ponto que se isso vier e for confirmado, é um pouco negativo. Aliás, muito negativo. É um sistema que força muito a monetização. E acaba sendo, para o meu ver, bem desileal. Então eu espero que isso não se confirme. Espero que a Tencent, junto com a Team Studio, mude esse sistema. E realmente o jogo possa vir com uma outra forma. Sem ser esse lance de energia aí. Que realmente eu acho que isso não vai ser legal. Fora isso, o jogo está impecável. Está muito bonito. Por isso eu resolvi falar aqui com vocês. Mostrando um pouco da gameplay. Mostrando um pouco de como o jogo está. E é lógico, toda a evolução do jogo até o atual momento do seu desenvolvimento, tá? Então, podemos esperar melhorias ainda maiores daqui para frente. E quem sabe, na futura beta, o jogo ainda está ainda melhor. E realmente é o que eu acredito. E realmente eu estou muito ansioso e hypado para a chegada, quem sabe, de uma outra beta. Ou até mesmo o lançamento de Metal Slug e Code Jota. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Vou estar encerrando por aqui. Um abraço. Fui, galera. Fui, galera. Fui, galera.